Faz muito tempo que me inquieta responder o porquê de tanta corrupção em nosso país, porquê de tanta desobediência sobre a lei e tanto comportamento considerado desonesto e desrespeitoso com as leis e normas que regem a nossa nação. Com esse pensamento, imagino que talvez as pessoas poderiam me ajudar a responder parcialmente nesse grave problema. A primeira ideia, a primeira imagem que considero que estaria me dando uma certa luz provém das vozes de algumas pessoas que estão privadas de liberdade em uma prisão da cidade de Timbote, no Peru, lugar onde realizei um estudo no ano de 2010. Eu e meus amigos gostávamos de viver com coisas alheias. Recordo-me que trazia para minha esposa coisas que lhe faltavam em casa. Na verdade, todos nós fazíamos isso. E os que estão acima sabem ainda piores. Até mesmo os mais instruídos. Os políticos são puros ladrões que roubam e nada, nada lhes acontece. A maneira de como eles afirmam que não são os únicos que caem nesses atos de corrupção e que os mais influentes, ditos como os de cima, os mais instruídos, também fazem isso. Parece que, de alguma maneira, isso ameniza a culpa por terem cometido um delito, terem infringido a lei. É como se eles dissessem, se eles, os políticos, fazem isso, por que eu não posso? Agora, vejamos o que a investigação internacional nos diz a respeito. Existem evidências científicas de que a corrupção política incentiva um aumento nos índices de delinquência e caos em uma sociedade. O sistema político-econômico em um país, as suas instituições, a sua cultura empresarial, etc., moldam os valores éticos de seus cidadãos, podendo, então, impactar negativamente a honestidade e o respeito pelas leis, porque é deles que surgem esses atos antagônicos à ética e à moral. O povo, muitas vezes, toma como exemplo pessoas que têm um alto nível de status social, como, por exemplo, empresários bem-sucedidos, profissionais renomados, artistas, atletas, etc. Um comportamento desonesto por parte dessas figuras pode ser um mau exemplo para seus seguidores, porque eles são indivíduos inspiradores para alguns de seus fãs. De modo similar, se os políticos são maus exemplos por se envolverem em casos de corrupção, então a postura dos cidadãos seria, de fato, impactada por isso. Afinal, a corrupção se propaga amplamente na sociedade. Portanto, faz sentido dizer que a corrupção da classe política em nosso país, a decadência da parte moral de quem deveria, de fato, transmitir justiça e a má ação do empresariado também, todas essas coisas estariam exercendo uma influência negativa no comportamento e, sobretudo, na honestidade, como valor dos nossos cidadãos. O que há de errado se, em um momento, o motorista entrega, durante uma abordagem, uma nota de dinheiro debaixo dos seus documentos para não ser multado pelos agentes de trânsito? O que há de errado para eles se alguns médicos do setor público abandonam os seus expedientes nos postos de saúde e hospitais após bater ponto para atender em consultórios e clínicas particulares? O que há de errado quando grandes figuras da política nacional se envolvem em escândalos de corrupção, como compras superfaturadas de produtos de limpeza, máscaras descartáveis, isso durante a crise sanitária? O que há de errado com as prisões em massa nas festas, discotecas, apesar das restrições devido à pandemia? O que há atrás das mentiras, da falta de verdade de funcionários em relação à vacina contra a Covid-19? A respeito desse grave problema, é possível afirmar que o corrupto padece de um transtorno que o impede de ter consciência do dano que ele causa aos seus semelhantes, aqueles que ele juraram representar? Parece um transtorno espiritual que os impossibilita de ter consciência do sofrimento do outro. Sofrimento decorrente de seus atos. Os seus atos corruptos só evidenciam a sua falta de amor ao próximo, sua ganância, sua luxúria, egoísmo. Os corruptos, se dando conta ou não, vivem uma pobreza ética, uma pobreza emocional, afetiva, apropriam-se de tudo, inclusive das pessoas. Além disso, o fato de que um crime de um servidor público termina impune, ou o fato de que aqueles que ostentam uma situação econômica privilegiada são capazes de bolar a lei e de não serem de fato condenados, contribui em uma grande parte neste caos que caracteriza o nosso país. Isso porque transmite a ideia de abandono, de indiferença, injustiça, desordem. Tudo isso faz com que as condutas criminosas contagiem e rompam com códigos implícitos da boa convivência social. Tudo isso vai deteriorando o comportamento dos cidadãos, porque a lei não se cumpre como se tudo expresso ali não valesse de nada, a ponto de a sociedade se tornar ainda mais caótica, ainda mais irrepreensível e incivilizada. Cabe, então, frear esse processo mórbido que devassa a sociedade em todos os níveis. Nesse sentido, se propõem as seguintes estratégias. Instrumentalizar uma legislação que penalize a corrupção política como delito de lesa humanidade, toda vez que essa é a principal responsável do subdesenvolvimento e do sofrimento humano. Utilizar de maneira intensa as tecnologias de informação e comunicação a serviço do combate da corrupção. Seu uso permitiria ações efetivas de monitoramento de transações em tempo real e possibilitaria a investigação e a detenção do ato corrupto. Levar em conta mobilizações massíficas, pacíficas, não violentas em todo o país, para apoiar e proteger os indivíduos honestos que enfrentam a corrupção, no caso de que estes sejam falsamente acusados, separados de seus cargos ou presos. Melhorar a educação desde as fases de ensino, onde envolva uma formação em valores éticos consistentes e inquebráveis para todos os peruanos, também é uma alternativa muito válida. Um especial reconhecimento ao meu professor, o grande Saúl Penha, e ao doutor Martínez Zama, por ter tomado parte de suas descobertas para a elaboração desta produção. Obrigado.